Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier Quando orardes, e quando estiverdes orando, perdoai. Jesus Marcos 11, 25 A sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Nas operações da luta comum, a criatura atende invariavelmente aos automatismos da experiência material que se modifica de maneira imperceptível nos círculos do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior através da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Examine cada aprendiz as sensações que experimenta em se colocando na posição derogativa ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando, se não conheçam entre si, na pauta das convenções materiais, comunicam-se através dos tênues fios do desejo manifestado na oração. Em tais instantes, que devemos consagrar exclusivamente a zona mais alta de nossa individualidade, expedimos mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram um objetivo adequado. É digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. É por este motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, lançou este expressivo programa de amor a benefício de cada discípulo do Evangelho. E quando estiver desorando, perdoai.